A Prefeitura de Curitiba replantou os IPs amarelos que tinham sido cortados numa rua. A rua Guarda-Mor Lustosa, que fica no bairro Juvevé, a região, ganhou agora 13 novas mudas. Em maio deste ano, seis IPs amarelos de Curitiba, alguns do bairro Juvevé, foram cortados de forma irregular em um crime ambiental que terminou com seis pessoas presas. A suspeita é que empresas de publicidade contratavam o serviço ilegal de poda de árvore para melhorar a visibilidade de outdoors espalhados pela cidade. As investigações começaram após denúncias. Segundo a Prefeitura, as árvores, os IPs que foram cortados, tinham cerca de 23 anos. Estamos fazendo o replantio das árvores que foram cortadas irregularmente aqui na rua Guarda-Mor Lustosa, no Juvevé. São 13 mudas de IPs amarelos, substituindo aquelas que foram cortadas, a meia dúzia que foram cortadas irregularmente. E que daqui a 10 anos estarão dando flores, dando beleza novamente para essa rua.